E no segmento de televisores LCD, a nova linha de televisores Ultra HD da LG, a empresa decidiu incluir uma nova tecnologia que promete aperfeiçoar as imagens. A Fernanda aqui vai nos explicar do que se trata essa nova tecnologia chamada QAMP. Dentro do segmento de 4K, de LED LCD 4K, a gente vai ter também uma das linhas que a gente vai aplicar a tecnologia Quantum. A tecnologia Quantum nada mais é que dentro desse painel, que tem várias camadas, é adicionar mais uma camada, uma camada de nanocristais. Cada cristal representa uma cor diferente que é aplicado sobre o painel para ampliar a reprodução das cores. Então a gente também vai trazer essa novidade dentro do segmento de LED para melhorar a reprodução das cores. Então a gente vai trabalhar em dois caminhos. O LED, que a gente acredita que é o futuro da TV, que é a melhor tecnologia, consegue realmente reproduzir a melhor imagem. Mas também vamos trazer produtos que tem o Quantum e que vão se aplicar dentro dessa estrutura de LCD.